Notas de passagem são essas notas que estão entre os intervalos, tá? Então o acorde é formado por tônica, terça e quinta, ok? Então a gente tem aqui, ó, entre a tônica e a terça, a gente tem aqui a nona, né? Ok? Entre a terça e a quinta, a gente tem aqui a quarta. E se fosse entre a quinta e a sétima maior, a gente teria aqui a sexta, né? Então, ó, olhando pro acorde aqui, a gente vê que a gente tem aqui, ó, notas entre os intervalos. Então, o que seria, então, o uso das notas de passagem? Seria, ao invés de eu entrar direto no acorde, eu fazia assim, ó. Ok? Então eu fiz o que, ó? Nota de passagem. E peguei a próxima nota aqui, que é a do acorde, ó. Tá vendo, ó, o sol com si, ó. Ao invés de eu entrar com o acorde bolachão, assim, eu... Tá vendo? Eu vou pegar as notas do intervalo. Lá menor, sol... Fá... Dó com mi... Ré menor... E, na aula anterior, a gente aprendeu aqui o su-7-9, né? Ok? Existem regras para as notas de passagem? Existe, tá? Sem querer te desanimar, mas existe. O que que acontece? Se uma música está na tonalidade de Dó, tá? Então a escala de Dó... Ok? Mas eu tenho vários acordes, né? Sobre a tonalidade de Dó. Então a gente tem aqui... Dó, Ré menor, Ré menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto. E eu vou ter que respeitar a escala da tonalidade. Então eu tenho que ter conhecimento de escala, entendeu? Por exemplo, Fá... Se o Fá está dentro da escala de Dó, as notas de passagem vão ter que respeitar, ó. Tá vendo? Se o Mi menor está dentro também. Ok? E o Sol? Agora, vamos pegar aqui o próprio Fá que eu usei como exemplo. Mas e se o Fá está na escala de Fá? Como que é a escala de Fá? Ok? Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi. O que que acontece? Tem um Si bemol. Então se eu for fazer uma nota de passagem em Fá e a música estiver na tonalidade de Fá, eu não vou fazer aqui, né? Porque eu estou em Fá. Viram? Tá vendo? Então eu vou poder trabalhar a escala tranquilamente. Ok? Então é assim que a gente preenche os meios dos acordes, tá? Com notas de passagem. Para usar notas de passagem, é necessário que você conheça a tonalidade, tá? Da música que você está tocando. Então não adianta você querer aplicar e você está numa música em Sol, por exemplo, né? Está aqui a música. Sol, Dó. E aí você querer fazer o Dó aqui na tonalidade de Dó, por exemplo. Você está em Sol. Então tem um Fá sustenido. Ó. Viram? Vai ficar estranho, ó. Aí vamos imaginar que é um Ré. E agora vai vir um Dó. E você vai usar o Dó errado. Ficou errado. Se eu estou na tonalidade de Sol, então vai ficar assim, ó. Ó. Tem um Fá sustenido. Eu vou ter que respeitar. Viram? Fá sustenido. Fá sustenido. Bom. É disso que eu queria falar, ok? As notas de passagem. Espero que vocês consigam aplicar. Tá bom? Tá bom. Foi.